Pessoal seja mais bem-vindo ao vídeo no canal hoje vou mostrar aqui a Embrapa Algodão que fica localizada aqui no bairro do Centenário na rua Oswaldo Cruz próximo também aqui ao bairro do Pedregal aqui também um dos pesquisadores da Embrapa criaram o algodão naturalmente colorido que hoje nasce nas cores verde marrom claro marrom escuro e marrom avermelhado pessoal usa muito aqui temos a parte dos artesanatos aqui usa para fazer algumas roupas bolsas tudo com esse algodão colorido ali ao fundo o bairro do Pedregal hoje vai ser um vídeo bem rápido para vocês mostrando aqui só essa parte é daqui a pouco vou ficando por aqui inscreva-se no canal aí compartilhe bastante e hoje eu vou ficar bem rápido aqui até o próximo vídeo aí e valeu fica com as vídeos mais aí da Embrapa de Campina Grande um abraço a todos vocês a todos vocês Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto